Olá Paulo Marcelo, estou aqui no Parque Ecológico da Zona Sul para a sexta edição do Festival Mundarell, que leva para as crianças conceitos de sustentabilidade por meio da arte e do entretenimento. Aqui nessa tenda está acontecendo uma contação de histórias. O projeto Festival Mundarell é um projeto realizado via lei de incentivo à cultura do Ministério da Cidadania do Governo Federal, com patrocínio da Alcoa e produção da Evoluir. O festival tem como proposta garantir um espaço democrático, uma área verde, para as crianças curtirem uma programação cultural através da brincadeira, aprendendo temáticas importantes para a nossa sociedade atual. Então a gente trabalha muito alinhado com os objetivos de desenvolvimento sustentável da ONU, que trabalham temáticas de sustentabilidade, meio ambiente, igualdade de gênero, pluralidade cultural. E a gente quer ofertar isso para as crianças de uma forma muito divertida, num espaço seguro e público, valorizando as áreas urbanas da cidade. A gente tem ao longo de segunda a sexta, que é quando tem as visitas escolares, oficinas teatrais, oficinas manuais, apresentações de música e teatro, algumas atividades corporais, então a gente teve dança-breaking ontem também. Tem um pouco de tudo acontecendo. Nesse momento a gente está tendo contação de histórias e algumas brincadeiras coletivas, além de uma oficina de teatro aqui com o Valbero. Para a professora, é importante os alunos saírem da escola e conhecer outros espaços da comunidade. É muito bom, porque a maioria nem sai do bairro, né? Eles não conhecem. Eles iam perguntando, tinha uma razão no Parque Municipal? Não, não é no Parque Municipal. Onde que é, então? Aí, para eles é maravilhoso, né? Apesar que nós temos um espaço muito bom também lá no Centro Social, mas eles conhecem coisas diferentes, né? Para as crianças, o festival ensinou conceitos de sempre ajudar o próximo. Eu estou adorando, eu estou achando muito legal. Eu aprendi que você sempre tem que ajudar o próximo. Eu gostei muito pelas brincadeiras, dos teatros. Eu aprendi que a gente tem que ajudar o próximo, tem que ser amigo de todo mundo. Eu aprendi que a gente sempre tem que ajudar um ao outro, sem ficar junto. Muito legal. Aqui, essas coisas sobre o mundural, eu aprendi sobre a cultura. O que eu vou levar é ajudar o próximo, sempre ser bom com as pessoas. Imagens de Juliano Marquezine, Letícia Fagundes para o Plantão.